Jaya, jaya, shiva, shambhu Namaste! Bem-vindo a mais uma sessão animada de gastronomia ayurvédica. Hoje a gente vai fazer o buttermilk. E, junto disso, vai fazer o panir. Vai usar isso daqui também. Bom, vamos ligar o fogo. Bom, nossa proposta hoje é fazer uma coisa que é muito comum na Índia. De usar como digestivo dos alimentos. É uma forma de usar laticínio durante o ano inteiro de uma forma saudável. E a gente vai usar primordialmente um leite integral. Quanto mais natural e orgânico for o leite, obviamente melhor. Uma das coisas fundamentais do ayurveda é que a gente acredita que a vida é movida por prana. E quanto mais natural e mais respeitoso a vida for a produção daquilo que você está comendo e bebendo, melhor. Se você estiver cantando um mantra, inclusive, é melhor ainda. Aqui tem um litro de um leite razoável. É um dos melhores, mas é o que deu para comprar no Rio de Janeiro hoje. Tem um outro leite que se chama Nica, que você encomenda pela internet. Eu particularmente pego aqui no Largo do Machado, no Grão Integral. E me parece ser um leite ainda mais orgânico mesmo. Assim, nunca conferi e tal. Mas quem tiver curiosidade, entra lá no site do grãointegral.com.br, que é uma loja de produto natural bem boa. Esse daqui é o Itaocara. Custou, sei lá, R$2,80. E esse do Nica custa mais ou menos uns R$5,00 hoje em dia, em 2013, nessa loja do Largo do Machado. Eu acho que vale. Eu tomo ele todo dia. Hoje eu não consegui comprar porque só entregam algumas vezes por dia. Esse é limão. A gente vai usar de um a dois limões, dependendo do quanto a gente quer talhar o leite. Porque a gente quer separar a parte mais pesada para fazer o panir e a parte mais leve para fazer o buttermilk. Bom, então, para espremer o leite, é melhor cortar ele transversal do que cortar ele na parte que nem é por cima. O objetivo disso daqui é que o leite está ali bem rápido e a gente consiga fazer uma separação caseira de uma forma onde todo mundo consiga fazer isso bem rápido. Na Índia, eles fazem isso por um processo de bateção. Pega um batedor e fica batendo leite, batendo leite, batendo leite, durante um tempão batendo leite. O que acontece? Depois de um tempo, o soro separa da parte que... Ah, é bom lavar a mão antes de fazer isso, tá? Separa da parte que é mais densa e a parte mais densa vira manteiga. Isso que a gente vai usar aqui hoje na parte mais densa é o panir, que é uma forma de uma ricota que a gente temperando ela com bastante pimentinha, dá até para os cafinhas que adoram comer laticina e adoram ficar cheio de muco, principalmente... Nessa primavera eu estou até babando, fazendo água na boca isso daqui. E pode amassar bem o limão mesmo. Tudo que você conseguir espremer dele, é bom. Normalmente, no geral, um limão grande assim já dá. Vamos ver como é que sai hoje. Se não talhar muito, a gente pega o outro. Aí você pega uma colher e mexe um pouco o limão lá dentro, para soltar bem e soltar mais liquidozinho. Um barulhinho bom. Aí você pega e amassa. Uou! Se você tem medeixas longas assim também, é bom cozinhar longe de você, para as suas medeixas longas não ficar com vitamina S ali dentro. Então aqui já foi bastante desse meio limão. Então, qual é a função do buttermilk no Ayurveda? Ele é uma coisa surreal. Ele é a antítese do leite. Porque o leite é uma coisa pesada, doce e difícil de digerir. O buttermilk é leve, de alguma forma adstringente, e também, por essas características, acaba acelerando o metabolismo. Nesse daqui, a gente ainda vai botar um pouco de cuminho, que ainda torna o leite mais fácil de digerir ainda. O que que acontece? No Ayurveda, a gente sempre termina a refeição pela parte mais leve e fácil do sistema se mexer. A fase vata. Então, a gente serve isso daqui morninho, com cuminho e às vezes cardamom para ficar mais gostosinho. Pode ser com canela também. O que importa é que é tudo de bom. E essa é uma versão muito fácil de fazer. A versão da bateção, cara, é para indiano. Porque, putz, tem que ter muita paciência. E é o instrumento que eles usam, que é tipo um batedor que chacoalha, eles ficam assim, tem que ser para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. É uma coisa meio mística, porque na cultura hindu, o universo foi feito pelos suras e asuras batendo o oceano de consciência. Um puxando para um lado, um puxando para o outro. Aí, daí saiu Vishnu, daí saiu Danvantari, que é o patrono do Ayurveda, numa forma mais contemporânea. Aí, o pessoal adora ficar batendo o leite para tirar a manteiga e dali fazer o ghee e tirar o buttermilk. Eu já vi fazer isso. Demora e tem que ter muita paciência. Então, eu como não faço dessa forma, eu quero mostrar a forma que me parece ser pragmaticamente fazível aqui no Rio de Janeiro, século XXI e tal. Então, agora, chega mais um pouquinho aqui para perto. Vamos mostrar como é que já está mudando a textura um pouco do leite, ele já está começando a talhar, tá? Porque esse processo de acidificação mais o calor, está fazendo no Ayurveda o que a gente chama de gerir o leite. O que a gente está botando aqui de processo bioquímico, acelerando, vai fazer com que, quando isso entre dentro do nosso sistema, fique muito mais fácil do nosso sistema ter a capacidade de transformar aquilo que não é você em você. Ou seja, fazer a digestão apropriada do alimento para que você possa assimilar, através das suas células, o que é que presta para você e excretar aquilo que não presta de você. Então, basicamente, reduzimos a perspectiva do Ayurveda como um processo de digestão perfeita para que a sua fisiologia fique limpa de toxinas. Opa! Temos um sinal diferente aqui, por favor. Aqui começou a subir uma camada mais branquinha. Ó, tá vendo? O leite está começando a talhar. Ele está começando a ficar mais grosso. Essa parte que vai subir e vai ficar mais grossa, ela é, basicamente, o que vai virar o panir depois. Se é uma pessoa que tem muito muco já e que adora comer leite, esse panir, ela tem que ficar, assim, absurdamente apimentado. Como se fosse aquela ricota de comida de casa árabe, aquele negócio de pimentadaço, aquela bola que eles fazem de ricota. Então, a ideia é mais ou menos a mesma. Se for para a cafa. Como eu sou um cara bem pitão, eu posso comer isso daí numa boa, sem nenhum grau de estresse. Tá? Então, é bom mexer, assim, o fundo da panela, porque, senão, o leite começa a grudar ali um pouquinho. Enquanto, ó, já tem, começa a ter a parte sólida aqui. Agora a gente vai ver como é que faz para botar o cominho. Pode ser milhões de ervas. Mas, isso daqui é um bom jeito de limpar a embalagem sem desperdiçar. Aí, esse daqui você deixa assim, de barriga para baixo, daqui a pouco vai para o reciclado. Ou para o reciclado, né? Bom, aqui temos um cominho. É, com pimento, não é esse que a gente vai usar agora não. É esse que a gente vai usar amanhã. Amanhã vai ter a primeira edição do Cormenário na Master. Muito bem. Opa, chega junto, chega junto. Fica ligado, fica ligado. Olha o negócio subindo. Ia subir, hein? Quando você vai brincar com o leite, tem que brincar devagar. Senão, o negócio vira no fogão inteiro. Já está formando uma pasta mais cremosa, está vendo? E esse é o processo de acidificação do leite, que está fazendo a separação mais rápida de um componente e de outro. Beleza? Aí, ó, está ficando cada vez mais grosso. Agora eu vou pegar o cominho, que é assim, o gosto de comida indiana vem do cominho. Ainda se come o cominho à torta e à direita. E é um bálsamo do Ayurveda. Cominho e gengibre é tudo que há para uma saúde imbatível. Se você come o cominho todo dia com gengibre, cara, você vive bem. Então, vamos botar um pouco aí de cominho. Pô, mas é no olho. Ah, é vai no olho mesmo. Depois de um tempo você pega a prática. Deixa a sua mão conversar com a panela. Quem cozinha no fundo sempre é a panela. Você tem que mais escutar a panela do que querer mandar nela. Aí pronto. O negócio vai começar agora a chegar nos finalmentes dele. O barulho já fica um pouco diferente. Aí já começa mais a fazer... Poderia botar cardamomo aqui. Mas esse daqui eu vou fazer um pouco mais salgado, porque eu vou misturar com uma granola que a gente acabou de fazer. Primeira versão da granola namastê. Aguarda. Vai ser um maior sucesso. Então, isso daqui tá terminando de cozinhar. Daqui a pouco fica pronto. Enquanto isso eu vou fazer uma divulgação do que amanhã a gente vai fazer aqui na primeira sessão de culinária ayurvédica. Vai, Thiago, namastê. Sua vida fácil, barata e nossa, muito gostosa. Vamos fazer arroz com feijão. Esse arroz é bem bom. Da marca Volkman. Comprei tudo isso lá no grão integral. E esse feijão azul, que daqui também é bem bom. A gente vai usar mais ou menos uma porção de um para dois. Um para dois. Porque no inverno o agravamento de vata... Fica um olho no gato e outro no peixe. Um aqui de feijão de leguminosa no inverno já é bastante. Para dois de carboidrato é melhor. Porque isso daqui tem uma tendência a gerar gases. No inverno já tá frio, o vata já tá agravando. Então a gente faz um kitchari mais para o carboidrato, que é mais cafa, do que para a proteína, que é mais vata. Então amanhã a gente vai ter nosso arroz com feijão ayurvédico, um laço, que é uma bebida feita a partir do iogurte. E você... Nossa, é tudo de bom. Você dissolve isso daqui, bate com mais especiarias, põe uma água de laranjeira aqui. Ah, vai ser laranjeira. Só a divulgação. E aí você toma isso um pouco antes da refeição. Com um pouquinho de açúcar mascavo. Isso permite você chegar em casa e voltar a pensar. Eu costumo dizer para as pessoas que eu preciso comer algumas um pouco antes de pensar no almoço, porque senão eu não penso. Para, eu não consigo continuar a pensar. E vai ter a tapioca namastê. Quem já foi nos almoços da época que ainda era ayurveda namastê, conhece bem a fama daquela tapioca manjar dos deuses. Então, se você tiver mais interesse sobre isso, o e-mail de contato pode ser namastê.thiago.com e agora a gente já está chegando na hora que vai dar para coar. Como é que você sabe isso? Chega mais junto, por favor. Já separou bastante e o grau de fervura, ele já consegue aparecer. Mesmo com o fogo baixo, está no mínimo do fogão, ele já está se manifestando. Agora, aumentando um pouco o fogo. Olha só o que acontece. Quando o e-mail já talhou bastante, você pode aumentar o fogo que não explode que nem aquele negócio para derramar leite, porque o processo químico já está diferente. Então, agora a gente já formou o que é o buttermilk. Quer dizer, a gente não formou exatamente o buttermilk, a gente formou o que é um substituto bom o suficiente, que tem as qualidades de adstringente, um pouco ácido, tudo bem, mas principalmente adstringente, e com o cominho também um pouco amargo. Por exemplo, tomar leite com granola no ayurveda é uma coisa, a princípio, delicada. Não é todo mundo que vai conseguir digerir isso bem. Mas com o buttermilk, qualquer pessoa pode tomar. O buttermilk é um treco surreal. É que nem o Gui. Mas hoje a gente não vai falar tanto do Gui, que a gente já fez um filmão de como fazer o Gui, que está disponível aí no YouTube também. Então, agora o nosso foco é o que o ayurveda considera como a melhor finalização de uma refeição. Always. Isso é tipo unanimidade e unanimidade assim no ayurveda, é difícil de aparecer. Então, o buttermilk é o cara para você terminar uma refeição se sentindo leve, com alto grau de hum, estou muito satisfeito e tudo de bom. Bom, agora vamos para o panir. A gente pega isso daqui e pega uma travessa, dá uma aguada e vamos fazer a separação do queijo com o soro. A receita que eu aprendi com o Dr. Oguê, ele amarrava isso na pia e aí deixava o negócio caindo. Eu não tenho muito saco não. Eu mando assim mesmo e vamos nessa e tudo bem. Culinário para se fazer, não para ficar como receita. Ó, prende ele aqui, prende ele aqui, já ajuda. Então, depois de um tempo você pega um pano de prato do tamanho certinho do seu pote e na hora que você for fazer isso, você tem que fazer de uma forma que você consiga fazer sozinho. Então, agora, vamos ver se isso vai dar certo. Na hora que cair e abaixar, não tem problema não, tá? Então, o que importa só é que ele caia sempre em cima do pano. Se o pano ir abaixando assim, não tem problema. Porque depois a gente vai puxar ele. Opa! Devagar e sempre. Peraí mais pra cá pra mim. Opa! Apareceu um cabelo aqui. Hora de... Pescar o cabelo. Na hora que for cozinhar, é bom cozinhar com touca. Mas como eu não estou com touca aqui agora, paciência. Mantenha o teu óculos bem afiado e tudo se resolve. É claro que isso daí você não pode estar cozinhando para outras pessoas, né? Quando você vai cozinhando para outras pessoas, não pode ser nesse estilo assim tão... Zenosão. Ah, mas... Vitamina S. Continuemos. Tá aqui. Vai lá. Mais um pouco. Agora eu acho que pegou no tranco. Ó, agora, hein? Isso daqui vai virar o paninho. A gente tem uma massa. O leite estalhou? É, o leite estalhou. Ah, minha avó fazia isso. É, todas as avós conheciam a eu ver. Isso faz parte de um conhecimento que é imemorial. Se chama bem-estar, saúde, inteligência, facilidade, disponibilidade, condizência, funciona, é isso aí. É chamado o que queira. Cultura da roça, tempo da avó, da bisa. Mas, desde que funcione, tá valendo de estar dentro do Ayurveda. Se você entende por que que ele funciona e você sente que ele funciona, independente de se é na Índia, no Brasil, ou onde quer que seja, é Ayurveda. Ok? Pelo menos num sentido mais amplo, né? Então, ótimo. Aí a gente pegou isso daqui agora e vai pegar e dar uma espremida nele. Cuidado pra não queimar a mão, que esse leco tá quente. Então, a gente, no Ayurveda tem uma coisa que chama pinda. Pinda suede, né? Não é com isso que a gente faz, mas fica uma trouxinha parecida. Aí, ó, tática de quem já queimou muito a mão. Você pega e esfria ele um pouco, assim, ó. Pega a outra panela e esfria um pouco. Aí pronto, não queima a mão. Nossa, a gente faz isso com arroz quente pra fazer os procedimentos de nutrição. Cara, isso aqui foi muito a mão no início. Dá pra aprender a fazer isso. Aí, ó, vai pegando. Tá quente ainda. Pode apertar com a colher pra sair o caldo grosso. Isso daqui depois volta pra essa bacia aqui. E é muito bom, sei lá, dura uns 15, 20 minutos. E você pode, logo no final, quando você tá com quase tudo pronto na refeição, você faz o buttermilk. Aí deixa em uma garrafinha térmica. Quando termina, não tem chá que se compare na vida ao resultado de bem-estar que é o buttermilk. Aí agora, ó, ele já tá ficando mais lidável. Pega e vai apertando. Uh! Tá bem quentinho. Essa quantidade de leite de buttermilk que tem aqui, dá pra se usar. Não precisa queimar tua mão toda. Aí, olha só. Você com um litro de leite, fez uma quantidade aí, talvez uns 600, 700 ml de buttermilk, o que dá pra umas quatro pessoas numa boa. E você fez uma ricotinha. Nessa época do ano, essa é a melhor laticina que você pode comer. Você quer experimentar? Vem aí amanhã. Ou qualquer dia. Isso daqui é base de uma culinária ayurvédica simples, né? Todo mundo consegue fazer um negócio desse. E também super saudável. Aí pega esse resto daqui, ó. Sobrou um pouquinho do buttermilk que tava ali. Pronto. Agora, você vai falar, pô, aí você vai tomar esse teco nojento, hein? Eu vou adorar. Vamos pegar aqui a tigelinha namastê. Pegar um pouquinho da granola que a gente fez. Super apropriada pra esse clima que a gente tá. Tá bonita, tá gostosa. Ontem eu comi e a gente fez uma. O bom do ayurveda é que é assim. Você sai do atendimento, vai pra cozinha, volta pra sala. Toca um pouco de badian. Tá uma aguada. Pronto. Isso aqui tem um gosto muito bom. Eu vou botar um pouquinho de açúcar mascavo agora. Porque senão o meu pita... Bom. Isso é outro papo. Tá bom? Bom proveito e... Grato, né? Grato. Muito bom. Vai ralar o coco pra fazer a cocada. Vai ralar o coco pra fazer a cocada.